oi gente tudo bem ou então toque mais uma vez queria agradecer e queria falar que eu estou muito feliz por tudo isso por essa chance que eu tô tendo e vou fazer o que eu mais gosto de fazer e amo fazer que é cantar então canta comigo e ela tem que fazer acima de 93 mas eu acho que ela manda bem essa é uma das minhas músicas preferidas escolha dela de repertório é ousada né oi gente já tinha que ir lá oi gente já tinha que ir lá e aí e aí oi a Você é o meu flash, você é o meu flash, você é o meu flash Oh, oh, I see the shadows low beneath the mountain top I'm not afraid when the rain won't stop Cause you like the way, you like the way, you like the way I got all on me when I got you and I I look around me, see your sweet life I'm stuck in the dark, but you're my flashlight You're getting me, getting me through the... You're my flashlight, light, light You're my flashlight, light, light, yeah É isso mesmo que você tá vendo Tirou onda, Nina chegou na semifinal e fez 100 jurados cantarem junto com ela Oh my gosh Oh my gosh